E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. E eu quero saber o seguinte, deixe nos comentários os melhores temas, o melhor round, o melhor flow, rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio, então bora lá assistir o vídeo. Mas você só quebrou no coito, eu não tô entendendo meu amigo, agora você sabe que você teve um treco. Ele tá pensando que é o Buzz, então poder, vai se fuder, você é um boneco. Soldier, você não entende? É diferente, eu fui o primeiro a fazer rima, tipo o Soldier, que foi o primeiro a ter uma marca de videogame. Eu não sou Buzz, eu sou um boneco, mas não é um objeto, nem estante. Eu tive o meu próprio filme, teve quatro vezes, você é que assistiu todo, eu fui infinito e avante. O tartaruga me atropela de 150, mas cê não aguenta com o mestre da fuga. É por isso que você tá fudido, e no meu nível não vai que parar. Acho que o 90 tá parado, ele tá fazendo o papel do radar. O pata do radar, ele tá parado, o mano pode pá. Cê não aprendeu nada com o BK, tô parado esperando esses caras alcançarem. Tô parado, só uma tartaruga, isso é um fato. Essa tartaruga tá dando aula aqui nesse rato. Eu posso ser um rato, mas você sabe o pássaro silvestre. Eu já falei que cê não me investe. Mestre Espírita, bem respeito seu mestre. É por isso que cê vai pro poeiro. Mano, cê sabe que a realidade te dói. Não sou playboy, se você for tartaruga, cê não é um herói. Você tá ligado, mano, que o 90 aqui se situa. Homem é triplente, cê fica de casa enquanto eu salvo o mundo na rua. A parada não é sarcástica, fica nessa teorinha. O 90 só faz aquilo na prática. Vai na prática, artes plásticas. Mas eu sou verdadeiro. Pra você salvar o mundo na rua, eu tive que ensinar tu a viver no bueiro. Então me respeita, eu tô na adrenalina. Cê quer ibope, eu sou super choque. No seu bueiro eu tô voando em cima. Mas sai do bueiro, se liga, que eu faço que você é bobo. Tudo bem eu viver no bueiro, quero os mano do bueiro vivendo também lá no topo. Não pega a visão, tudo bem que a gente te ensina. Você não entende a disciplina, nós veio de baixo, mas vai lá pra cima. Vai lá pra cima, no quase, só com o 90 só bate na trave. Pra tartaruga já subir no topo, os ratos de esgoto que foi sua base. E é por isso que você não tem crase. Mano, cê sabe, é um improvisado. Essa porra aqui é minha disciplina e na rima eu acho que eu cortei seu rapo. O rato de esgoto também foi minha base, por isso que eu acho que tu é o garoto. Os ratos de esgoto também foi minha base e hoje eu sou a base pros ratos de esgoto. Minha vida é um filme de animação como Cusco. Eu sou uma lhama, mas não como num prato que custo. Ou ela é um filme de terror, ver a criança saindo do arbusto. E quando a porra daquela câmera trava, a patea grita no susto. Eles são no susto, mas a fera que assusta sou eu que tomo. Meu parceiro é bem diferente, eu sou chucro, mas não cuspo no prato que eu como. Aprendi desde cedo, tem humildade, é do berço que eu trago, isso não é um filme. Mano, a minha realidade é bem diferente. Vai ser feliz, mas o início é triste. É, o início é triste. Sim, a minha vida é um filme daquelas que cê assiste no Canal 5 e não lá no Telecine. E por esse motivo eu brinco, sabe por que cê não é favela? Era a fera que assombra a galera, mas foi domesticado por uma bela. Uma bela que domesticou a fera, mas não mudou o enredo. Eu ainda continuo sendo a fera e ela que é a bela ainda dorme mais cedo. E na macusa eu assombro, porque a vida é louca, eu não preciso de palco. Faço o descer do salto, só a fera que assombra as ruas de São Paulo. E que rua de São Paulo? Eu corto suas asas na sua quebrada, voando igual NASA. Por esse motivo minha rima em brasa. A bela dorme mais cedo, porque ela não vê o chão de brasa. Não posso dormir mais cedo, porque eu sou o homem da casa. Eu também não posso dormir cedo, pois moro sozinho. Meu parceiro não posso moscar, porque se tem intruso é um estranho no ninho. Por enquanto cê falou de cortar as asas, ainda jogo o jogo. Sou um dragão, cuzão, corta minhas asas, aqui eu corro. Cuspo fogo, rei. Você gosta de fogo, por esse motivo, mano, eu ganho. Eu não sou um estranho no ninho, mas eu vi um ninho, cerca do de estranho. Isso é batalha, olha esse tamanho. Fifty cento e a bala no pente, essa porra é de perdas e ganhos. É, perdas e ganhos, lucros e perdas, mano, nunca sempre é só sorte. Reves também tá batendo na porta, esperando pra dar o bote. O estranho tá cheio, mano, aliás, o ninho cheio de estranhos. Mas agora a casa da mãe Joana virou o rap. Mais uma ovelha pra esse rebanho. Mais uma ovelha pra esse rebanho. E por isso, mano, eu tô na treta. Mano, eu vou atrás de uma, porque eu sei que era ovelha negra. Mano, eu tô pastoreando. Por esse motivo eu passo a visão. E mesmo cego nesse mansidão, não posso mexer o pastor alemão. Pastor alemão! Tá buscando e tá na contramão. Por ser pastor e querer guiar todo esse rebanho, ele teve sua missão em vão. E se nunca moscou. Por isso mesmo agora, só respeito o beat, não tem um limite. A ovelha negra virou marca, eu sou a black sheep. Mano, você me tirou da jaula. Como uma aula, eu vou te botar no meu bolso. Pra você entender como funciona. É hora da janta, mas quem vai virar o moço? Eu falei que era beat bull, te vejo como um pedaço de osso. Tentou me perecer, você empinou o nariz. E aí eu voei no seu pescoço. Não! Ah, 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 ah! 3, 2, 1, mais! Tô dopando, tô dopando na sua cara, eu tô chutando. Siqueira me te sabe quando eu tô improvisando. Você não anda de fuzilheira, então segura o queixo. Pra ele não cair quando você viu black rimando. Sabe que agora eu vou dizer, não vai ter como o Prado, mano. Sinceramente na sua cara, você sabe de fato eu vou bater. Que queixo que caiu? Você acha que meu queixo vai cair? Pra quem quer me desmerecer? Eu te humilhei, o que caiu foi sua moral. Só baixei pra pegar ela e devolver pra você. Eu não faço um pão, eu te quebro na resposta. Tá ligado que eu te queiro na minha palma. Você faz um pão, você canta em baladinha. E a rima é música, eu canso em sala de aula. Você já sabe claro que eu tô na moral. Nem tem sala de aula, você já manda mal. Na sua escola o brincante que faz um sarau. Tem uma diferença, você tá falando. É pra combinar com a moral. Só que aqui você manda mal. Sou sobrenatural, eu sou um faledal. Entre o que eu faço, otário, é natural. É pra combinar com o pau. Você não acompanha o meu nível racional. Você perde porque você é natural. Eu sou estranho, uma atividade paranormal. Muito preto e posturado. É pra combinar o seu do outro lado. Até porque você sabe, é desapego. Cruzado Rafa Moreira. Fernando Clófsen e Nego. Você foi vacilão. Como assim, sem nego? Não estudou a miscigenação. Mas calma que eu tô nesse caminho. Eu vou bater no Zulusão. Atero e fila o Zulusinho. Não tem como, meu aliado. Tá faltando sua força. Pede lá pro suco capo. Então você sabe que agora eu não me destaco. É um preto muito forte te matando no ato. Não anda vendo, encaixou. Fala até do suco capo. Mas calma que eu faço. Isso não foi desacato. Agora eu te acertei. Na rima relaxa. Capo, inverte a sílaba. Rimando você é pouca marcha. Pega, tô certeza. Você sabe que eu não sou obtuso. O Zulusão é marcha. Não é marcha, não nunca toca marcha. Até porque no freestyle, eu que sou um urso. Eita, a Tênis falou até que é o ângulo. Mas calma, nego. Agora acerto no mozângulo. Sobre geometria C foi analfabeto. Não é triângulo nem quadrado. Você é um círculo completo. Rima de 3, 2, 1, rima. Posso ser círculo, sabe que eu tô na sessão. É um rolo compressor passando na sua exatidão. Então você pode até falar que eu sou gordão. Raça em campo preto completo batando. Só é de que calma. Eu rimo com amor. Calma, você falou que você é o rolo compressor. Eu matei o Zulusão. Você tá de vacilação. Rola o compressor com pressa. Inimiga da perfeição. Não, não, não. Você tá ligado, né rapaz? Desce a rua rolando. E eu tô sem coca. Então olha o gás. Então você sabe que eu tô diferente, né rapaz? Tô fazendo há muitos anos aquilo que você não faz. Só que calma. Tô fazendo agora. Arranco o grito. Sabe, eu já faço agora. Rima, tô na trito. Eu vou rimar no tipo buzz. Ao infinito. Como é que tá sem gás? Essa coca de 10 litros. A gente não truca sua rima e sua postura é estranha. Você falou que é duas final seguida. Mano, você não me espanta. Me responde, é duas final. Nessa final você ganhou quantas. Essa vai ser a primeira. Magulha doido no teste. Quem pivete eu vou ser cupião. Na bala dela da morte. Levar pro Nordeste. Ele vai com sua quantas eu ganhei. Mas engraçado. Acho que ganhou até uma. Só que a galera disse a taquinha foi roubada. Disse que vai ganhar a primeira, cê tá ligado, eu tô na disciplina Mano, você tá ligado, eu tô sigo agora fazendo minha rima Disse que vai ganhar a primeira, prevê o futuro, julgou, nós termina Cê tá querendo ser igual a Deus, nesse filme eu sei onde termina De onde te rima, na cidade de Deus Onde eu represento tanto os seus quanto o meu Cê não tá vendo, mano, que Antônio não é ruim Deus é onipresente, ele está aqui dentro de mim É, só que cê te rima, mano, eu sigo nessa rua, cidade de Deus Quem disse, acabou, que é isso Eu acredito, eu acredito, eu acredito, eu acredito, eu quero, meu Deus é pequeno Obrigado de verdade a todos vocês que assistiram o vídeo até o final Deixaram o like, ativaram o sininho e deixaram nos comentários também O que está achando o tema, o que está achando o conteúdo Qual os melhores MCs de 2023, qual o melhor flow de 2023 Com o round histórico, aquele round histórico que você gosta muito Aquele bate e volta que pegou fogo e você achou incrível, rapaziada Obrigado a todos vocês Rumo aos 600 mil inscritos Rimas Logar de aqui, tamo junto, é nóis, falou